Vamos espalha-brasa pessoal, vamos! Aqui é o Zé Geraldo que fala, canal espalha-brasa, apresentando o projeto A Cara do Compositor. Hoje nós vamos, hoje nós vamos para Salvador, lá está Antônio José. Antônio é cantor, compositor, ritmista e ele tem uma live pelo Instagram que faz muito sucesso em entrevistas porrozeiros do Brasil inteiro e do mundo. Antônio, sou seu fã! E ele fez um vídeo para o Espalha-brasa contando a sua trajetória de vida e de carreira. É lógico que é um vídeo pequeno, mas quem quiser saber mais, acompanha o Antônio José aí nas redes sociais. Com a palavra, a cara do compositor de hoje é Antônio José! Meus amigos, eu sou Antônio José, compositor, cantor, percussorista, mais algumas coisas. Hoje eu venho conversar um pouco com meu amigo Zé Geraldo, palha-brasa desse programa tão maravilhoso e dizer alguma coisa a respeito das minhas caminhadas. Por enquanto, 63 anos de estrada. Eu quero falar um pouquinho, eu sou da cidade de Maragujip, no estado da Bahia, a 139 quilômetros de Salvador. E vim para Salvador com 4 anos de idade e aqui logo cedo eu comecei já a entrar na vida artística, através de meu irmão Floresvaldo Nunes, que era também cantor e compositor e instrumentista. Na verdade, o primeiro instrumento que eu peguei, Zé Geraldo, foi o instrumento de percussão e eu tinha 5 anos de idade. Com 5 anos, numa seresta, quando largaram os instrumentos lá, eu peguei esse instrumento e comecei a tocar. Comecei a tocar e quando chegaram os músicos, disseram, não, 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 fique aí. Fique aí porque você vai continuar tocando com a gente. Ai, meu Deus do céu, eu era uma criança, 5 anos, não tinha noção de nada. Mas tudo que eles pediram para eu tocar, eu toquei. Ou seja, o dom da música já veio comigo. E aí eu comecei com 8 anos a sair com o meu irmão, já viajando. Aproveitava quando ele largava o microfone, eu pegava para cantar. Devo lembrar que o nosso projeto Espalha Brasa, cara do compositor, tem o patrocínio do Edital Fomento ao Forró, segunda edição da cidade de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura. E então, com 11 anos eu já estava nos estúdios fazendo gravações, acompanhando os artistas que chegavam de fora para fazer gravação aqui nos estúdios aqui. E daí a caminhada começou fortemente, já cantando, tocando. E para todo lugar era convidado, fui, tive a oportunidade de ser considerado um dos melhores abumbeiros do Brasil. Hoje, evidentemente, que a gente para e aí perde aquele molejo, né? Mas isso não quer dizer que eu não toque, continuo tocando. Agora, na falta de um zabumbeiro. Então, Zé Geraldo, a história é muito longa para a gente fazer nesse tempo. Aos 16 anos, entre 15 e 16 anos, eu conheci Luiz Gonzaga e comecei a viajar com ele. Em 70, eu fiz o meu primeiro disco pela gravadora Fermata, RGE. Saí de Salvador para gravar uma música, já vei três e ainda fiquei uma semana lá fazendo coral para os outros. Daí, meu amigo, eu comecei a compor e essas composições são quase 300 músicas, aproximadamente 300 músicas gravadas por diversos artistas, inúmeros artistas, que eu não quero enumerá-los agora para não esquecer o nome de alguns. Mas, para muitos, eu continuo fazendo música. Agora mesmo, eu terminei de fazer um disco. Ainda não fiz o físico, mas já está pronto. Estou te enviando. Daí, a caminhada não para, né? Então, Adelmário Coelho gravou músicas minhas, Dél Feliz, Trio Sabiá, Trio Zabelê, enfim, uma infinidade. Eu não quero citar o nome de todos, porque são muitos. Foi quando eu fui convidado também pelo Pedro Sertanejo, pai do Oswaldinho, o baiano que colocou o forró em São Paulo, né? Lá no Cacumbi, na rua Cacumbi 183, em São Paulo, em Belém. E fiz um LP. Desse LP, uma música veio estourar, mas estourar mesmo. Teve 18 regravações, que foi a música Saudade Dela. E o pessoal do Movimento Roots tomou conta disso aí. A sua câmera está tremendo bastante aqui. E a música foi sucesso. Tanto que ela teve 18 regravações. E até hoje é pedida. E outros inúmeros sucessos eu tive, com o Marquinhos Café, com a Adelmário, com o Del, com tantos outros amigos. Então, é, como eu disse a você, muito curto o tempo para a gente falar, mas, proporcionalmente, nós vamos falando outro dia, né? Voltamos aqui, faremos uma outra... Outras explicações sobre as músicas e como eu faço as músicas. As músicas, sempre elas são baseadas em histórias minhas. Quando não minhas, elas são baseadas em histórias reais de amigos que contam a história. Outras eu capto, vejo, né? Vejo a situação e aí eu faço com uma novela. mas a vida não para aí, não. Eu tive que ficar forte e fazendo muita coisa. Ao mesmo tempo em que eu fui ser representante de gravadoras grandes como o gravador Aldeon, fiquei 25 anos, a Warner, mais 5, e outras e outras gravadoras mais. Então eu conheci, tive o prazer de tocar com Domininhos, com Luiz Gonzaga, tive o prazer de tocar com Adelson Viana. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Está curtindo o nosso Espalha Brasa? Ah, então faça agora, faça já, dá um chamegão em nosso canal e contribui para que possamos fazer muito mais vídeos como esse aqui. Chamegão no canal e eu fico feliz. Valeu! Uma coisa que é muito importante em mim, Geraldo, é que eu criava muito e ainda crio. Eu fazia muitas variações como agora, por exemplo, eu fui chamado para dar umas aulas sobre ritmos sobre ritmos de raiz e as divisões rítmicas. Eu vou dar essas aulas e o restante vai ficar por criação do próprio aluno, porque eu não tive escola, escola para aprender música, não. Foi tudo na intuição, foi tudo na criatividade que eu fui crescendo e isso mesmo eu vou passar para todos eles e dizer que agora a parte é com vocês. a criatividade é com vocês. Hoje tem muita gente boa aí tocando Zabumba e muito bem. Já tem outros que ainda são meio fracos porque não desenvolvem aquela coisa da curiosidade que tem que ter, o artista tem que ter para criar o swing. Por exemplo, eu tenho muita coisa do Jackson do Bandeiro que eu peguei dele, dele como o termo de swing. Por exemplo, o Jackson do Bandeiro, se você reparar direito, ele está cantando aquele forró, forró na verdade não é gênero musical, mas eu explico futuramente o que é e o Bandeiro era batido em samba. Então, isso tudo são criatividades que a gente mesmo tem que fazer. Não adianta, não tem professor nenhum que chegue para você e que diga tem que fazer assim, 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 aquilo. Não, nada disso. você aprende a tocar o básico e daí você vai criando. Mas numa próxima oportunidade, com certeza falaremos sobre outros assuntos. O que eu aprendi foi na intuição, coisas minhas. Comecei a compor, comecei a compor cedo. Hoje você vê como tem que ser as coisas. Hoje, por exemplo, eu ainda crio. Eu ainda crio algumas coisas. Mas já fazia músicas, letras, que hoje quando eu pego, eu disse, meu Deus do céu, não me lembrava mais disso aqui. E essa música é minha. Por que que eu tinha, eu não tenho curso universitário, nada. Tudo que eu aprendi, eu não fui buscar na internet. mesmo porque naquela época eu não tinha. Mas a minha convivência com o mundo que a minha faculdade foi essa, tanto que eu não tenho diploma, esse curso meu não tem diploma, esse curso meu não tem fim, você aprende a cada dia e eu vou fazendo essas coisas aqui. Eu duvido que aquela música eu tivesse desenvolvido naquela época. Eu não tinha nada. Tanto que quando eu vou participar de fórum, eu aviso, eu aviso a cada um que o que vocês vão ver e vão ouvir, simplesmente, eu não fui para a internet pegar, eu simplesmente convivi, vivi e convivi em diversas regiões, aprendendo os costumes, vendo indumentárias, culinária, costumes dos locais. Então, por isso que fortemente bate o meu coração, eu cantava em banda de baile e parei quando eu via a divisão de Jacques do Pandeiro. E aí, eu resolvi a seguir essa linha. Isso não quer dizer que eu não canto as outras coisas, eu canto sim, mas eu me dediquei com afinco a música nordestina. Antônio José, um forte abraço, mais sucesso para você e que Deus continue te iluminando e pode contar sempre com esse palha-brasa. Foi um prazer em ter aqui conosco. Valeu? Valeu! Forte abraço a você que ficou até agora comigo, aquele abracô. abracá- abracá- Se inscreva no canal.